Olá, Curizadas! Tio Humberto aqui e vim mostrar pra vocês como conseguir rapidamente os 10 troféus de Bunny Riders. E primeiro tem uma dica indispensável pra deixar tudo mais rápido. Pra ficar muito mais fácil, a gente entra aqui no Purpose Verse, em Elementons, e a gente faz o login. E vamos colocar o nosso e-mail aqui, vamos nos cadastrar na empresa. Então, porque depois que a gente se cadastrar, coloque o e-mail, tá? Coloque o e-mail de vocês, a gente vai conseguir um personagem muito, muito melhor. E dois Elementons, que são amiguinhos, que nos ajudam, os melhores, o melhor personagem. Então, a gente coloca aqui verificação, façam a verificação no dispositivo de vocês, ou no computador. Vai ficar verdinho depois, aquele vermelho, deixa eu dar o ok aqui. Ali, ó, e-mail está verificado, ok. E logo que aparecer isso aqui, isso aqui, já é na hora, tá? Não precisa ficar entrando nem saindo, só tem que verificar, então, no celular, o e-mail que eles mandam, tá? E aí, está ok. O celular, a gente já verificou, a gente vai liberar esse personagem aqui pra nós. Deixa eu botar pro lado aqui, ó, Day of the Dead. Tem um outro também, mas esse aqui, ele então, ele tem mais espaços de gadgets ofensivos e defensivos. Vai tornar a nossa run pra platina muito mais rápido, vai diminuir muito mesmo o tempo, tá? E com ele vem dois amiguinhos também. A gente vai na guia Elementons, que a gente vai trocar, então, os amiguinhos, tá? Então, está aí o personagem selecionado, tá? Day of the Dead. Ele é muito bom, tem mais ataque gadgets e um monte de defensivo também, tá? Vamos na guia Elementons e aí vem dois novos. Coloquem esse aqui, ó. O Breezing, que ele cura a gente, tá? E no outro, vocês troquem aqui pro Eatina, tá? Desculpa o nome, não sei. Esses dois são os melhores. São os que a gente consegue, então, quando se cadastra lá na empresa, tá? Um deles aqui tem uma cura e o outro se teleporta e mata todo mundo. O jogo tem single player, mas pode ser jogado até quatro jogadores e facilita muito jogar entre outros jogadores. Tem local, co-op, tá? Quem não tem mais um controle, eu tenho um vídeo, então, como fazer do celular um segundo controle. O primeiro controle, na verdade, né? Pra aumentar mais celulares. Colocar, então, como controles no Playstation. Vou colocar na descrição do vídeo, então, o vídeo. Pra vocês verem, é muito rápido o vídeo, que não dá nem dois minutos. O tutorial de como transformar, quem não sabe ainda, o celular em um controle. Vamos lá, então, destruindo caixas, que é um troféu de destruir caixas. E libertando aqui esses amiguinhos. Temos troféu de libertar amiguinhos também. 50, se não me engano, ou vocês vão conseguir, com certeza, naturalmente, tá? Com essas dicas, então, esse personagem e os outros ali, que é os elementons, vai ficar tudo muito fácil. Como é o game? O game, ele faz essas runs, assim, seria tipo um roguelike, né? É um roguelike. E aí, a gente tem que... O que a gente precisa fazer, assim? O que é o principal? A gente tem que ir até o final e matar o último chefe. Ele não é difícil, assim, também não chega a ser dos mais fáceis, né? Mas, eu vou mostrar, então, uma run completa. Eu sozinho, tá? Depois eu vou jogar um pouco ali com o meu filho, o player número 2. Ali, o Davi, vocês já conhecem ele das lives, né? Tipo, quem não conhece, vai conhecer ele nas lives. Então, o meu player 2, o number 1 do canal. Ele vai ficar o canal, então. A gente vai jogar um pouco de cooperativa. Eu vou mostrar pra vocês jogando de 2. Vou mostrar como fazer pra reviver o amigo também. Aliás, essa é uma dica muito importante, tá? É, sozinho, se a gente tá jogando sozinho, e se a gente morrer, acabou. Volta pra tela inicial e tem que começar uma nova run. O que é ruim, porque a gente precisa matar o último chefe. Tem um troféu de matar o último chefe, tá? Então, se vocês tiverem de 2, e um dos personagens morrer, começa a correr um tempo ali em cima da tela. É só o outro amigo, ou os outros amigos, não morrerem enquanto isso. E vocês podem, então, infinitamente reviver dessa forma, alternando as mortes. Desde que os dois não morram ao mesmo tempo e não voltem pra tela inicial. A gente tem umas torres aqui no canto, tá? Tem troféu de matar torres, de 20 torres. No canto ali tem uma torrezinha, aqui na esquerda inferior, na direita superior. Pode ser que os inimigos estejam diferentes pra vocês, tá? Porque eles são aleatórios. Então, se não for essas aqui, não tem problema, porque a gente precisa fazer, então, mais de uma run mesmo. Vamos precisar em torno de umas 3 vezes terminar o jogo, foi o que eu precisei. Porque a gente tem um troféu de conseguir ouro, tá? Então, nunca deixe um ouro pra trás. Isso também é o troféu mais longo. Seria o troféu mais difícil, mas nem é tão difícil assim. É matar o último chefe. Opa, já apareceu um troféu na tela aí. Gadget Master. Vamos explicar o que aconteceu. Vocês vão ganhar, tenho certeza, sem esforço nenhum. Que é pegar esses gadgets que estão girando aqui. Tem alguns deles que a gente usa, que são ativos, que ficam ali naquela barra no X e no quadrado. Um importante mesmo que a gente usava bastante é a cenourinha, que cura muito bem. Cura 3 vidas ali daquelas. E esses aqui que a gente pega e some, eles vão lá pro menu, tá? Então, eles aumentam a velocidade das armas, o dano, a área de dano, a intensidade, tá? E é só ter um deles no menu, só ter coletado um deles e ter matado o inimigo. A gente pode usar chaves pra abrir outros locais. Porque é muito bom que a gente explora mais, mata mais inimigos, coleta mais ouro, destrói mais caixas. Encontra mais amiguinhos, tudo. Então, vai contando pro troféu, tá? Sinceramente, a grande maioria dos troféus, vocês vão conseguir sem esforço, tá? Também estão pegando uma arma diferente, tá? Uma outra arma. Na verdade, essa é a arma inicial. O jogo tem seis armas, tá? Também é um troféu coletar todas as armas. Nunca deixe as moedas pra trás. Atenção que as moedas somem depois de um tempo, tá? Esses power-ups que estão girando aqui, eles nunca somem. Então, vocês veem que tem um mapa ali em cima do jogo, ó. Mapa bem no centro e em cima. Olha, mais três amiguinhos pra libertar. É muito bom pro nosso troféu. Então, tem aquele mapa ali. Vocês podem voltar nas salas anteriores e os power-ups vão ficar lá, tá? Eles não somem. Então, tá aqui os gadgets, ó. Vocês são de ataques. Tem os de defesa ali embaixo. E esse personagem tem o dobro dos outros, tá? Normalmente tem oito. Normalmente tem quatro e ele tem oito. Então, vale muito a pena ele ficar mais forte. A gente consegue passar tudo muito mais rápido. E, principalmente, os amiguinhos que vêm junto aqui. A grande importância mesmo é por causa dos amiguinhos. Porque tem um que cura e a gente usa demais ele, tá? É aquele que eu coloquei que ele parece um dente de leão, né? Que a gente chama aquele das plantinhas. E o outro também é muito bom. Ele se teleporta e ele dá tiro nos inimigos tão estáticos. Eu acho que eu vou usar ele daqui a pouquinho. Porque essa arma aqui tá demorando muito pra matar as torres e eu tomando muito dano. Vou passar aí sem querer. Dá pra sair em qualquer momento das fases. Tem três torres aqui, ó. Eu acho que agora que eu uso o amiguinho, então, pra vocês terem uma olhada. Ele sempre aparece aonde a gente aperta. Ele dá um jato de fogo. E depois ele vai se teleportando. Eu usei ele aqui, ó. Ele dá um jato de fogo onde a gente tá. E ele começa a se teleportar, então, do lado dos inimigos e dá um jato de fogo que dá muito dano. Em torno de uns 160 de dano. 4, 5, 8, né? 160 de dano em cada evaporado. E tá aí o troféu. Mais um, ó. Gadget Seeker. Esse aqui é de encontrar 10 gadgets. Que também vocês vão conseguir naturalmente, tá? Então aquele amiguinho ali é muito, muito bom. Serve pra inimigos estacionários, tá? Mais torres aqui. 4 torres, assim que der, vou usar ele de novo, né? Senão fica complicado. Então a gente vai usando o cenário pra se proteger também. Vocês vão pegando o padrão dos inimigos, tá? As torres tem um tiro mais complicadinho de desviar. Então tô mostrando uma run. Vou mostrar completa ela aqui. Leva em torno de uma meia hora. Pode ser mais, pode ser menos, tá? Como é aleatório, não tem a mesma quantidade de salas. Tem uma que eu fiz que demorou mais assim, né? Mas essa aqui ela vai levar em torno de meia hora. Eu acho que até um pouquinho menos. Ele tem um dashzinho na bolinha, tá? Vocês viram que eu usei. Esse dashzinho não é muito bom. Porque a distância ela é curta. E ele demora muito tempo pra encher de novo, assim. Pra recarregar. Então ele não é confiável. E além de ser muito curto. E não tem nada assim que faça que a gente diminua esse tempo dele. Ele, então, não costuma até nem usar tanta cinta. Então, vamos lá. Prosseguindo. Não tem muito mistério. Daqui a pouco a gente consegue. Mas vai sair em sequência o troféu de destruir 20 torres. Ó, tá aí. Eu usei o amiguinho ali da Fogo. O Hyatina. Pokémon aí. Hyatina, eu escolho você. Então, uma coisa assim, né? E aí ele vai destruindo todo mundo nas torres. Então, ele é perfeito pra usar, tá? Se vocês quiserem, então. Eu botei o de cura também. O de cura dá aquela força. Olha, fiquei quase caído aí de vida. E ele dá aquela força mesmo. Tira a cura da onde a gente não teria. Então, muito bom. Tem uma porta fechada ali. Sempre que puderem vão nas portas fechadas, tá? E elas têm, então, aumenta o número de salas. E quanto mais encontros, então, melhor pra nós, tá? Então, só revisando. Aqui tem um NPC. Conversar com esse NPC não dá nada, tá? Ele só fala. Ele não dá nenhum item. Eu acho que depois, nas outras runs, talvez ele dê o item. Mas não muda nada. Não adianta falar com ele. Não dá nenhum troféu. Não tem nada, né? Pode ignorar, então. E tinha uma máquina de venda ali. Ah, importante sobre a máquina de venda. A gente pode comprar as coisas tranquilamente. A gente gasta o ouro que a gente está pegando. Mas podem gastar, tá? Porque o que a gente precisa é juntar 5 mil de ouro. Esse é o troféu mais demorado. Esse certamente vai ser o último troféu de vocês, tá? Com 99,9. Mais 1000% de certeza. Que vai ser o último troféu de vocês. Juntar 5 mil de ouro, tá? Dando uma olhadinha aqui nos gadgets. O que eles estavam fazendo. Então, dá um dano aí quando ele encosta nele. Legal, beleza. Vamos prosseguindo, então. Já tem 10 minutos. É, o máximo mais uns 20 minutos. Já está resolvido. Depois eu mostro os últimos troféus. É super, super de boa, tá? Tem umas caixas fechadas também. Elas dão bastante coisa. Se está no meio, ó. A gente usa a chave para abrir elas. Vale muito a pena. Abram em todas, tá? Sempre que vocês têm chave. Outra coisa sobre os gadgets. Vocês vão ver que eles têm imagens das armas. Eles vão começar a se familiarizar. Agora eu estou com a arma de disco. E aí eu peguei um gadget do disco. Então vai aumentando o número de balas, né? De munição que vai saindo. Então se vocês acharem uma arma que vocês gostem. Fiquem com ela. Essa é uma dica, então, também muito boa. Opa! Então aí já foi, ó. 20 torres destruídas. Mais um troféu de ouro na tela. Todos os troféus são de ouro do jogo. 20 torres destruídas. Isso vai ser aleatório. Como eu disse para vocês. Tem algumas dessas aqui que nem aparecem nenhuma torre. Mas é só ficar reiniciando, então. Que elas aparecem, tá? Não se preocupem com isso. Não deixem as moedinhas sumirem. Elas somem depois de um tempo. Se tiver muita torre, então. Usa o amiguinho esse aí. Esse Pokémon aí. Que ele é bom demais. Também nunca deixem de não destruir as caixas. Também é um troféu de destruir 50 caixas de madeira. Salvem todo mundo também. Temos um troféu de resgatar 25 animais. Aliás, estou vendo aqui na minha lista. Vai ser o próximo, então. Essa Randelboa. Que veio bastante jaula. Com amiguinhos para salvar. Mas isso vocês não se preocupem. Vão conseguir naturalmente, tá? Como eu estava dizendo, então. Não tem problema. Não sei se eu falei. Não tem problema gastar o ouro em máquinas de venda. Até é bom repetir. Às vezes se destraga a formação. Não pega na primeira vez. É muito rápido. Então não tem problema gastar o ouro nas máquinas de venda. Porque é cumulativo o troféu de 5 mil de ouro, tá? Mais umas torres aqui. Derrubando elas. Eu sou amiguinho da cura. E o amiguinho do fogo, ó. Esse então do fogo e da cura. Só lembrando, a gente conseguiu se cadastrar, então. Lá na empresa, né? Depois podem cancelar o cadastro. Eles não me incomodaram em nada. Não ficaram mandando e-mail. O cadastro, então, ajuda bastante. Porque dá esse personagem com mais gadgets. Mais espaço para gadgets, né? Então aqui. Mas vai dar uma arma. A arma é aleatória. Vocês vão gostar dela ou não. E conversar com carinha. Não adianta em nada. Vamos prosseguir. Sempre vai ter a... Pelo que eu joguei, assim, ó. Vai ser ou na floresta. Isso aqui eu vou batizar de floresta. Ou savana. Não sei o que que seria, né? Vamos dizer que seja... Não é bem floresta, né? Savana, então. Vamos dizer que é uma floresta, então, tá? Né? Um condomínio de apartamento não é, né? Então é uma floresta. E depois a gente vai passar por um laboratório. Na metade da run, ele chega num laboratório. Sempre chega num laboratório. Pode ser que não seja floresta no início. Pode ser que sejam uns inimigos meio... Com motivos, assim, de água, sabe? Vai ser um pouco diferente. Vocês vão ver. Então tem dois biomas, né? No início, vai ter esse, assim, bioma de floresta. E o outro que ele é tipo água, assim. Vocês vão acabar vendo que vocês vão ter que repetir de qualquer forma. Esses dois biomas variam. Mas depois do meio pro fim, não varia. É sempre o laboratório, tá? O laboratório de pesquisas. Aí, quando a gente entrar no laboratório, sabe que tá pela metade do jogo. Né? E aí a gente pode, então, já ir até o final e esperar enfrentar o último chefe. Muito bem. Já deve estar chegando no laboratório. É bem curto, como disse pra vocês. Em média de meia hora. E é mais divertido com amigos. Eu achei que o jogo, sinceramente, achei que o jogo ia ser piorzinho. Mas até achei bacana, sabe? Jogando assim, ele é legalzinho. Uma dica que eu dou, então. Eu já tinha comentado. Opa! Tá aí, ó. Mais um troféu de ouro. Na tela. Resgatamos já 25 animais. Tá aí. E o outro que deu ao mesmo tempo. Eu não consegui colocar. Se chama Pushback, tá? Só botei a tela pra mostrar pra vocês. Porque ele deu ao mesmo tempo. Senão ia ficar repetindo. Aqui ele dá ao mesmo tempo. O Pushback é matar 50 inimigos. Esse é um troféu, então. Vai vir naturalmente pra todo mundo. A gente precisa matar 50, 100 e 250, tá? Então a gente tem que matar 250. E eu acredito assim, ó. Sei. O bem provável que os dois últimos troféus, então, pra vocês, vai ser exatamente nessa ordem. O de matar 250 inimigos. Vai precisar de mais de uma run. Provavelmente umas três, tá? Acredito. Depende da aleatoriedade de quantas fases vocês vão ter. E o de conseguir 5 mil moedas. Nessa ordem, então, vão ser os últimos. O que eu tava dizendo aqui pra vocês, ó. Eu peguei uma arma que eu gostei. Mas nessa primeira run, eu não me dei tanta conta assim. Vocês acharem uma arma que gostem, fiquem com elas, tá? As armas... Ali sai uma outra arma. É a mesma de disco. Vocês vão ver como elas são por fora. A de disco essa aqui é muito boa. Mas não é a melhor ainda. Tem uma arma de raio que é excelente. Quando ela dá um tiro e quando ela baixa na parede, ela divide em três, tá? E se tem upgrades, né? Ela vai dividindo em quatro. Vai dividindo muito mais. Eu pego mais pra frente porque elas são aleatórias. Elas caem dos inimigos, as armas. Tá? Elas saem das caixas e também podem ser compradas. Mas então elas somem depois de um tempo também no chão, tá? Então se vocês não quiserem pegar, é... Ficarem com a mesma que eu recomendo. Ali tá girando uma verdezinha. Acho que aquela ali que joga cenouras, se não me engano, ela já não é tão boa, tá? As boas... Aí eu peguei ela. Essa ela joga cenouras de bomba. Essa aqui eu peguei e tava testando elas, né? Mas a de disco era bem melhor. Então se vocês acharam uma boa, não troquem. Na minha opinião, as melhores eram aquela que eu tava. A que joga o disco. E a outra do raio que eu não peguei ainda. Vocês vão ver quando eu pegar. Vou avisar qual é pra vocês. Não esqueci de comentar. E eu já estamos no laboratório. Nesse ponto aqui a gente já tá na metade da run. Fica até um pouco mais na metade. É bem curtinho. O jogo todo pra platinar deve levar em torno de uma hora. Talvez um pouquinho mais. Que depende muito da aleatória... Depende... É aleatório, né? Os locais. A gente não sei, então, o que vai aparecer pra vocês. Mas eu acho que vale a pena, sim. Porque ele é bacaninha e dá uma platina rápida. Deve dar, em média, sim, de uma hora pra platinar. Com outra pessoa, então, fica muito mais rápido. Não aumenta os inimigos. Não aumenta a dificuldade. Fica bem mais fácil. No laboratório, então, tem várias salas que a gente pode usar pra se proteger, ó. Aqui a gente se protege dos inimigos, ó. E aqui tem um inimigo de novo, ó. É depois que eu me dei conta. Lá em cima tem um inimigo que cura os outros, tá? A partir do laboratório tem um inimigo que cura os outros. Eles são só robôs. São sempre os mesmos. As salas que mudam. E esses locais não podem ser destruídos, então, usem eles como proteção, tá? Porque tem uns que são mais bravos que os outros. Porque ele ali que balança a cabeça, joga aquele raio rosa. Ele é mais... Ele atira mais seguido, o raio vem mais rápido, mais difícil de escapar. E eu tô usando a proteção aqui, ó. Usem, então, as coisas pra se proteger, porque elas não destroem. Impede o fogo inimigo, tá? Então, usem de maneira inteligente aí. Usei o amiguinho, hein, enquanto eu tô aqui atrás. Cuidem pra ver se não tem o cara que cura junto, então, né? Senão, aí não adianta muito a gente ficar atirando. Olha, o cara atira com uma frequência bem rápida. E ele tem que ficar desviando, então, aí, ó. Vou pegar essas bombas, que essa arma aqui não é das melhores. Eu não acho a das melhores. Vamos pegando, então, o que eu sugiro é a arma de disco, como eu comentei. E a arma de laser, que daqui a pouquinho a gente já vai conseguir. E a arma de laser, que daqui a gente vai conseguir. E a arma de laser, que daqui a gente vai conseguir. E a arma de laser, que daqui a gente vai conseguir. A arma de laser, que daqui a gente vai conseguir. Agora estou com a arma das bolas de boliche Também não é das melhores A piorzinha que eu acho é a das bombas Que larga as bombas ali é a que eu achei a piorzinha Então na ordem a outra seria melhor As das cenouras são melhores Aqui vai dar o troféu para mim De destruir 50 caixas de madeira Crate Crush é o nome do troféu 50 caixas de madeira destruídas Então mostrando na primeira run de vocês Eu consegui a grande maioria dos troféus É aleatório né Mas é facinho de conseguir Agora aqui sem querer também Como eu disse para vocês cuidarem as armas que vocês vão pegar Então como eu digo Em vídeos eu gosto de mostrar o que tem que fazer E o que mostrar aqui não tem que fazer Então não peguem essa arma aqui de novo Essa aqui é a arma inicial Ela é a mais fraca de todas Ela apesar de ter uma frequência de tiro Ela é difícil de mirar É estranho que é difícil de mirar com ela De acertar os inimigos com ela Eu achei assim não é tão instintivo E tentem trocá-la mais rápido possível Nossa tem arma de disco ali Será que eu vou pegar? Peguei Essa sim que é boa Aí ó Essa arma de disco Mas nessa primeira run eu estava pegando todas para testar Elas até para memorizar quais eram cada uma Essa é ótima Daqui a pouco vem a de raio Que eu vou mostrar para vocês Se vocês pegarem a de raio ou a de disco É o que eu sugiro Não troquem por nada Ela é muito boa Ela bate nos lugares E a gente vai pegando os upgrades Ela porque tem a imagem Os upgrades Acabei pegando a de bomba Nossa essa é a pior É muito ruim Ela é lenta para tirar E está aí mais um troféu Payback Por que apareceu esse troféu? Porque já matamos 100 inimigos É bem rápido 100 inimigos Essa é a primeira run que eu estou fazendo Ela está completinha para servir de referência Então eu até ia dar uma cortada É só falar por cima Mas acho que é importante mostrar Toda a run fica de referência Quem quiser olhar Então ficar com dúvida Ver como que é o jogo Antes de experimentar Está aí completinho Então em torno de meia hora Já dá para ver Tem uma ideia boa A partir daqui Já dá para ter a ideia boa Então do que é o game Cuidado com esses negócios Espinho aqui Não tem como destruir eles Eles dão bastante dano Nossa agora que eu vi Que a minha vida está quase acabando Então é bom eu usar Essas cenourinhas aqui As cenourinhas É aquela A Que a gente pegou ali Então elas curam acho que 13 vidas Se não me engano Nem estou dando bola Muito para a vida Bem loucão Estou indo para cima Acho que em algum ponto Ali eu vejo Mas eu não morro Nenhuma vez Nessa aqui Ah tem um inimigo que cura No meio da correria Difícil de ver Agora que eu me dei conta Nossa quase morri Fiquei com meio coração Por isso que o Amiguinho aquele ali Ajuda a gente do cadastro O amiguinho do cadastro Aqui que me salvou Olha aí Encheu toda a vida Tinha um cara que curava também Para Às vezes na correria É difícil de ver Se tem alguém curando a gente Então Se tem alguém curando os inimigos É só ver se aí A vida deles então Começa a sair verde aí Tá Muito bem Vamos prosseguindo então Daqui a pouco já Chega o último chefe Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?